sempre com novidades pra você palpite feliz traz mais uma ótima agora toda loteca final sete tem bolão palpite feliz bolão palpite feliz sete muita sorte pra você maiores informações palpite feliz arroba hotmail.com bem-vindo a mais um vídeo do palpite feliz concurso 947 foi embora puxou o carro até nunca mais mas deixou uma graninha boa hein deixou um acumulado nos 14 pontos 948 na mão antes porém a famosa fazendo sucesso dancinha das colunas sem essa micaja aqui o youtube não me paga o youtube não me paga daqui a pouquinho o carlos pestana o magnata da loteca e os três pitacos infalíveis olha a coluna dois do jogo três mais uma data que não sai é o brasil de pelotas e o sampaio correia e tá pendendo mais pro sampaio que decepcionou nesse último final de semana e precisa recuperar o vigor então a coluna dois do jogo três é sampaio correia uma indicação pra você outra coluna dois que não sai há um bom tempo é do jogo seis e nesse concurso 948 é o ínter e o cuiabá tá mais pendendo pro cuiabá mesmo cuiabá perdeu do corinthians ontem né na segundona jogo de segunda-feira mas pode ser que se recupere diante do ínter acho difícil porque o ínter passou da hora de acordar passou daquele momento de sair do sono profundo mas se você quiser arriscar esse coluna dois aí do jogo seis fique à vontade uma outra coluna que não sai faz tempo e a coluna dois é do jogo onze é o baía e o esporte esporte recife ganha do baía em salvador não sei hein a torcida soteropolitana mesmo fora do estádio costuma ter força força mesmo né pode ser que o esporte recife aqui faça um milagre consigo uma vitória outra coluna que não sai faz tempo dessa vez do meio é do jogo sete tá encalacrada hein isso aí tá encalhada é aquela tia velha que não casa é o galo e o furacão tá com cara de empate mesmo né tá com cara de empate num pequeno tropeço aí do galo o furacão consegue um empate num bom momento né num bom momento tá precisando desse empate então pode ser que o furacão consiga aí tirar esse pontinho lá do galo a coluna um essa então faz um século que não sai da época do Silvio Santos em preto e branco é coluna um do jogo treze dragão e ameriquinha o dragão é a coluna um que tá encalacrada e que pode sair nesse jogo e tá pendendo pra ele mesmo coincidência ou não não é o dragão leva uma certa vantagem vamos lá então 948 na mão é tanto papel eu anoto com uma letra tão pequena que eu não enxergo 948 daqui a pouquinho o carlos pestana o magnata o bambambam o top de linha o pica das galáxias jogo 1 948 jacuipense e floresta os dois estão lá embaixo hein no corrimão da história não é fazendo força para não desabar mais ainda um e nono outro em oitavo lugar eu vou aqui pela pela participação no próprio gramado ou seja pelo mando de campo eu vou de jacuipense e empate e abro meu primeiro duplo o jogo dois pais andu e tom bens tom bens um pouco melhor pouco melhor acho que também se vai melhor que o pai sandu nesse momento né e o tom bens pode dar um tombo aqui o certo seria fechar duplo fechado duplo fechado no tom bens mas na falta de duplos deixei para outros jogos vamos de tom bens seco coluna 2 coluna 2 no jogo 2 isso mesmo no jogo 3 Brasil de pelotas e e Sampaio Correia Brasil de pelotas está lá embaixo décima sexta posição Sampaio Correia décimo lugar camisa 10 da tabela só na tabela também né porque decepcionou a torcida semana passado fim de semana passado foi uma decepção gigante mas aqui eu vejo uma tendência para o empate nesse jogo 3 intuição minha não me pergunte porque o Brasil de pelotas passou da hora de acordar não é como a maioria dos times gaúchos se você colocar Inter Grêmio Brasil de pelotas todos estão dormindo e precisam acordar então aqui eu vou de empate seco batata freguesa purê para o neném é joguinho mamão com açúcar no jogo 4 ferroviário do Ceará e Botafogo da Paraíba times lá do topo hein um em primeiro o Botafogo o ferroviário vice líder segundo lugar estão brigando lá no alto da montanha aqui eu vou de Botafogo eu sigo líder coluna 2 no jogo 4 no jogo 5 clássico São Paulo e Palmeiras Palmeiras sem choro nem vela nem fita amarela pode chorar e pode gritar espernear não vai dar outro coluna 2 no jogo 5 no jogo 6 Inter e Cuiabá um joguinho aqui não é a coluna atrasada está pendendo para o Cuiabá mas eu acho que o Inter está na hora de acordar até rimou fiz um versinho aqui então eu vou de empate seco nesse jogo mais um quando é que está a continuação dos jogos jogo 7 jogo 7 é fogão e Vasco rapaz que encontro em tá pendendo mais para o Vasco aqui viu é nele que eu vou contra o meu próprio time coluna 2 no jogo 7 afinal de contas business is business negócios são negócios nada além de negócios no jogo 8 Bragantino e Grêmio Bragantino 4ª posição Grêmio 19º lugar a gente nunca sabe quando esses times grandes vão acordar a gente nunca sabe essa bola de cristal ninguém vai ninguém tem ninguém vai ter ninguém um dia terá uma bola de cristal dizendo quando o time vai ressuscitar não é o que a gente pode prever e isso com certeza a gente prevê é uma certa queda de um time é o biorritmo não muito favorável a gente vê que ele está numa descendência mas de repente no meio dessa descida ele resolve dar um pico para cima subir então é muito complicado isso vai um pouco de intuição de cada apostador aqui eu vou de Braga coluna 1 no jogo 8 no jogo 9 Galo e Furacão sem choro nem vela nem fita amarela para mim é Galo na cabeça no jogo 10 Corinthians e Flamengo Corinthians ganhou do Cuiabá ontem de virada jogo bonito de ver e o Flamengo está nadando de braçada porta loop tirando onda tomando água de coco na praia de manhã dando risada que nem é bobo eu vou de Flamengo coluna 2 no jogo 10 no jogo 11 Bahia e Esporte aqui sim eu vou usar mais um duplo eu acho necessário vou de Bahia e empate não confio muito nesse Bahia não confio acho que perder não perde mas a garantia de uma vitória aqui também não dou então eu vou de coluna 1 e meio do jogo 11 no jogo 12 Remo e CSA é um clássico lá de cima do Norte e Nordeste o CSA um pouquinho melhor duas posições acima do Remo décimo primeiro lugar o Remo na décima terceira posição eu vou com ele vou com o CSA o time das letrinhas no jogo 12 no jogo 13 Dragão e Ameriquinha o Ameriquinha é outro time que resolveu dormir estava indo tão bem foi para a Série A foi para a Série A e morreu mas ele morreu mas morreu o Lombardi morreu acabou a América o Dragão fatalmente vai vencer essa partida só se marcar muita bobeira só se realmente vacilar de uma forma gigantesca o Dragão só não ganha esse jogo aqui por uma zebra astronômica eu vou de coluna 1 no jogo 13 no jogo 14 Ceará e Fortaleza aí sim um clássico barra pesada briga de pitbull com Doberman aí só no tiro para cima que você resolve só um triplo resolveria mas eu vou de duplo fechado no Fortaleza eu acho que o momento do Fortaleza é melhor que do Ceará tá certo? hora de que? hora de que? hora de Carlos Pestana o magnata da loteca bom dia Pestana e aí tudo bom? tudo bem? terça-feira 10 da manhã em ponto não é meio-dia hoje é 10 da manhã hoje a gente acordei um pouco mais cedo Pestana e aí e o 948 o que você achou? é eu achei que parecia fácil não é? foi fácil o sábado inteiro não é? o início da manhã de domingo aqueles jogos que tem às 11 da manhã o jogo do pijama foi bem também mas depois desandou a maionese é sempre assim né? ele vai bem desanda a maionese ou o jogo já desanda a maionese de cara já pega umas hebrosas no sábado coisa que não aconteceu hum é concordo concordo quando o jogo parece muito fácil ele é embanana no final vamos lá Pestana primeira indicação jogo 4 o que que é? ferroviário e Botafogo da Paraíba você vai de que? empate seco pra você Pestana tá certo jogo 4 empate pro Carlos Pestana o bam 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 mais uma jogo 9 jogo 9 galo e furacão o encontro das águas o encontro dos atléticos né? você vai do que? nessa pororoca futebolística empate seco é você acha que o furacão vai pegar pesado lá pro time do Hulk? que coisa hein Pestana você tá confiante nesse furacão hein? a última dica meu querido meu tchutchuco remo e csa você vai de que? você vai de remo é? o remo tá uma posição inferior ao csa na tabela mesmo assim você vai de remo fechou então Pestana eu chamei de tchutchuco agora eu lembrei daquele personagem do chico anísio né? que o professor Raimundo chamava ele e falava meu tchutchuco foi sensacional aquele gordinho valeu então forte abraço obrigado viu?